No vídeo de hoje vocês vão conhecer os namorados dos atores da novela A Infância de Romeu e Julieta. Mas antes não esqueça de deixar o seu like que é de graça e ajuda bastante o canal. E se você for novo por aqui se inscreva pois rolam vídeos como esse de segunda a sábado. Agora sim bora pro vídeo. Juliana Schalke que vive a Mariana tem um relacionamento com Henrique há mais de 10 anos. Bianca Rinaldi a Vera está junto de Eduardo desde 2001. Luiz Guilherme e o Hélio namora com a Carola. Fábio Ventura que interpreta o Bernardo é namorado do Fagner. João Baldacerini o Daniel se casou com a Erika em 2019. Ciro Sales que interpreta o Vitor namora algum tempo com Bruno. Lucas Sales o Bassanio namora a Laís. Liz Lucid a Thelma está junto com André há mais de 19 anos. Matheus Ueta o Leon namora com a Estela. Lilia Blanc a Dona Branca é casada há muitos anos com Zusa. E o último da nossa lista é Guilherme Faria o Mini que tem um relacionamento com a Luana. Música Bom galera o vídeo foi esse eu espero que vocês tenham gostado. Então é isso até a próxima valeu. Tchau. Tchau. Tchau.